Música Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que desista, amado Só por mim e por mais ninguém Dentro do meu livro de leitura Encontrei um bilhetinho Que você me escreveu Era um bilhetinho apaixonado Que desista, amado Só por mim e por mais ninguém Quase que chorei Só em pensar Que era meu Pois meu coração Também é seu Não pedi mais ninguém Música Quase que chorei Só em pensar Que era meu Pois meu coração Também é seu E de mais ninguém Não pedi mais ninguém Não pedi mais ninguém Música